Eita, amigão, eu gostei de você, viu? Queria saber com quem você trabalha. Porra, também gostei de você, mulherdinha. Sou preto aqui, trabalha com recolhimento de bens materiais por meio de terapia intensiva, mãe, tá ligado? Então quer dizer que você é psicólogo, né? Mais ou menos. Qual é, homem? Bom dia! Bom dia, uma porra, amigão! Só que é um assalto, não passa a celular pra ser. Aqui, ó, nem para ver. Bagabundo! Ih, celular fleiro da porra! Contagem regressiva para você apertar o botão de gostei. 5, 4, 3, 2, 1. Ploque! Ploque! É o barulho do meu love! Ploque! Eita, amigão, dessa deixa malhada aqui, nervoso, meu irmão. Que gostosa! E aqui, você gosta de sexo selvagem? Eu adoro sexo selvagem! Eu gosto que puxa o meu cabelo, ele tapa na minha cara e morriu na costela. Eita, você gosta, né? Então vem aqui, você vive agora! Eita, peraí, segure sua onda! Eu que gosto de fazer nome! É, porra! Eita, peraí! Eita, peraí! Eita, peraí! Eita, peraí! Eita, peraí! Carnaval de 2022! Carnaval, vou pegar em geral, vou pegar um monte de mulher, você é mulher de pringas! Carnaval de 2022! Gostosa! Gostosa! Você sim, espécie, procure seu lugar! E isso é assédio, eu vou dar as queixas de você agora! Tá pensando o que, seu marmão de pé? Carnaval de 2022! Carnaval de 2022! Carnaval de 2022! Pega o mocho! Você viu, velho? Ela me salva aqui, meu! O cara tá me assediando! Ai, tá te assediando! A menina aqui não era assédio, mas com você é, né? Comigo é diferente! Resolva seu problema! O que vai ficar aqui é outro! Ai, isso é novo! Senta por sete, por sete! Você vai chegar, meu! O bandidão tá na cena! Quer dizer que você é bandido, é? Eu sou o crime, novinha! Você é maluca? Eu amo o homem do crime! Me pode aí, vai! Os crimes que você já cometeu! Tá ligado essa calcinha aqui, subiu na casa de Dona Gracinha, fiado? Hã? Tá ligado? Quem foi que meteu? Quem foi que invadiu o barraco? Bandidão aqui, minha filha! Cê é louca! 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 Passe perto do negão, vai pra você se derreter todinha! Cê tá ligado? As cueca lá na casa de seu Zé? Hã? As cueca na casa de seu Zé que meteu foi eu, viado aqui no... Não fale mais! Não fale mais! Eu vou falar baixo aqui, é o crime mais violento que eu cometi aqui! Cê tá ligado? Cê é da mula que só bidece aqui com a droga no caneca aqui fazendo onda aqui na área? Não diga que é você! Essa mula é vergonha! Eu amo homem vagabundo, meu Deus! Ah, então você tem fetiche por bandido? Não, meu parceiro! Eu tenho um distintivo aqui, você tá preso! Aqui é a polícia civil, porra! Você foi uma fase, meus irmãos! Vai pegar cianos de cadeia! Oxi! Que viagem! Tchau!